Os tambores vão tocar Na aldeia Pra fazer levantar poeira Oe, 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 ae, ae, ae Meu povo, motocaribe do sol Os filhos de Yamama E o assim profana Na roda de fogo dança, dança, dança E a no mami, rei, ara, rei Motocari rugiu E o sabedor ouviu Subiu em voo, voa Vespa Com o penal a caminha Na luz de ancoana Centenas de milhas De linguas estranhas O mundo dispersa O egoico prospera Oh, xamã Porro do cara luta A besta observa Se a nerva despertará Vem calar a floresta E as vozes da terra Trazer o fim de tudo Rê, ara, rei E a no mami, rei, ara, rei E o assim profana Na roda de fogo dança, dança, dança Rê, ara, rei E a no mami, rei, ara, rei Motocari rugiu E o sabedor ouviu As palmas para o ritual Ora, xamã, cantai Ora, xamã, dançai Vem meu pajé trazer O azul de volta para a aldeia Os tambores vão tocar na aldeia Pra fazer levantar poeira Ohê, ohê, ohê Aê, aê, aê Meu povo, afasta as chamas do sol Vem pajé dançar Ohê, ohê, oh, 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 oh Dançar Ohê, oh, 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 aê, aê Ohê, oh, 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 oh Pajé vem dançar Os tambores vão tocar na aldeia Pra fazer levantar poeira Ohê, ohê, ohê Aê, aê, aê Meu povo, vou tocar e vem do sol Ohê, oh, 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 Obrigado.